A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Eu senti o rosto do chão. Não, não, não. Vai, eu seguro. Vamos dar uma olhada. 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 Tomarmos essa consciência. Eu acredito que nós vamos tornar a capoeira algo muito mais agradável. Música 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 Essa distinção de mestre é um protocolo que algumas vezes se torna estúpido dentro da humanidade. Acho que a gente tem que ser iguais. Nós somos todos iguais. O papel é circunstancial. Daqui a pouco muitos de vocês serão mestres também. Música 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 Música